Eu quero ser uma locomotiva Eu quero ser um telefone de plástico Ligando só pra você Fazendo brrrr, brrrr, brrrr Loco fala, é o meu grande amor Vou saindo pra te ver Eu quero ser como um riso de amor Na boca de um anjo Fazendo brrrr, brrrr, brrrr Lado de Deus por cima das nuvens Tocando o meu anjo 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 Tocando o meu anjo